Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? A gente vai para mais um programa Conhecendo as Escrituras. E se você não estava na semana passada, eu vou explicar para vocês novamente como é que funciona esse programa. O programa consiste em 5 perguntas. Eu vou fazer 5 perguntas para vocês e vocês terão um tempo pequeno. Para pensar, para perguntar para a família, para pesquisar na Bíblia, para me responder aqui no chat. Eu quero saber o que você acha, se você sabe, se você não sabe. E o que você não sabe, eu quero que você vá atrás. Vamos começar. A nossa primeira pergunta é, qual é o nome da sogra de Ruth? Número 1, Ana. Número 2, Noemi. Ou número 3, Raquel. Você sabe essa? Será que você sabe? Você já leu essa passagem? Você já leu o livro de Ruth? Hum, eu dei um sopro para vocês agora, hein? Uma pequena dica. Se você sabe, escreva aqui no chat. Se você não sabe, pergunte para todo mundo da sua casa, pesquise na Bíblia e vamos lá. Música Voltamos, voltamos. Pessoal, já dei bastante tempo para vocês. Se você acha que foi pouco, infelizmente, eu não posso dar mais. Eu queria dar mais. Eu pedi para a produção. Galera, não deixa eu dar nem mais um segundo. Então, o que você acha? Número 1, 2 ou 3? Pois eu te digo que a resposta certa, a resposta exata é a número 2. Noemi, vamos perguntar para os nossos universitários o que eles acham. Vamos pedir para eles dar uma visão geral desse texto para a gente. Ruth viveu no período em que os juízes governavam. Mulher moabita, sua história é muito conhecida pela sua postura com relação à sua sogra. Após ter ficado viúva, sua sogra mandou que a mesma voltasse para a casa de seus pais. Mas Ruth decidiu segui-la para ajudar e faz uma afirmação formidável. Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus o meu Deus. A sua atitude de seguir sua sogra contribuiu para que ela passasse a entrar de maneira milagrosa para a linhagem de Jesus. Pois se casou com Boaz, bisavô do rei Davi. O nome de sua sogra era Noemi, como relata Ruth 1, capítulo 1, versículo 2. Logo, a resposta correta é a número 2. Próxima pergunta. O que Mordecai era de Esther? Ele era, número 1, marido? Número 2, irmão? Ou número 3, primo? Se você não sabe, eu te dou um tempo para você pesquisar na sua Bíblia. Vamos lá? Começando, valeu! Bom, a resposta, essa era um pouco difícil, hein, pessoal? Essa, vou confessar que não mexe com nomes assim. Só que a resposta certa é o número 3. Mordecai, ele era primo de Esther. Vamos perguntar agora, vamos, para os nossos universitários, nossos ilustres, eles dizerem para a gente um pouco mais sobre esse texto. Você conhece a história de Esther? Esther foi usada para executar uma missão de alto nível dentro de um perigoso centro político do Império Perso. Ela recebeu apoio de uma pessoa chamada Mordecai, em algumas traduções conhecida como Mardokil. Nós vamos ver o que diz Esther 2, versículo 15. Esther, filha de Abiaíl, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, e o núcleo do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Mordecai era não só primo de Esther, mas também um pai adotivo. Por isso, a resposta correta é o número 3, Mordecai. Próxima pergunta, mais uma pergunta com nomes. Eu quero saber de vocês. Lembrando, se você não está respondendo no nosso chat, não perca tempo. Eu quero saber qual é a resposta que você vai dar. Isso deixa a gente muito feliz. A gente quer ter uma interatividade, contato direto com vocês. Então, pessoal, qual era o nome da mãe de João Batista? Número 1, o nome dela era Isabel. Número 2, o nome dela era Ana. Ou número 3, Maria. Bom, eu vou dar mais um tempo para vocês, para vocês pensarem. Pensem com carinho, escrevam aqui no chat, e a gente volta já. Se você sabe essa daqui, eu quero que você escreva no chat, que você diga para a gente, mas a resposta certa é o número 1, Isabel. Vamos perguntar mais uma vez para os nossos universitários, para eles dizerem para a gente o que eles acham, qual que é a visão deles desse texto. Quem não se lembra daquele momento memorável quando Maria foi visitar sua prima, que também estava grávida, do menino que se chamaria João Batista? Momento mais que especial, principalmente pelo fato de que, ao encontrar-se com sua prima, o bebê que estava em seu ventre se agitou, e ela ficou cheia do Espírito Santo, e louvou a Deus pela vida de Maria, pois no ventre estava o nosso Salvador. Ela era esposa de Zacarias, que por ser velho não acreditou nas palavras do anjo Gabriel, que anunciou que sua esposa ficaria grávida, ficando mudo até o nascimento de João Batista. O nome dela era Isabel, como lemos em Lucas 1.8. Logo, a resposta correta é a número 1. Pessoal, essa pergunta pode ser um pouco difícil ou fácil para você, mas vamos lá, preste muita atenção nessa pergunta. Pode ser até uma pegadinha, não sei. Será? Quem é o Tiago que escreveu a Epístola de Tiago? Vou repetir. Quem é o Tiago que escreveu a Epístola de Tiago? Número 1, ele era um apóstolo? Número 2, ele era irmão de Jesus? Ou número 3, ele era escriba? Bom, será que Jesus tinha irmão? Será que ele era um apóstolo? Pode ser. Ou será que ele era um escriba? O que você sabe disso? Você sabe essa resposta? Vamos lá, vou dar mais um tempo no reloginho para vocês. Valendo! Bom, a nossa resposta exata é o número 2. Tiago, ele era irmão de Jesus. Ele era meio irmão de Jesus. Então, será que você acertou? Será que você errou? Vamos perguntar para quem entende. E aí? O que você tem a nos dizer sobre esse texto? Somente dois Tiagos são candidatos sérios à autoria dessa Epístola. Alguns consideram como possibilidade Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, um dos apóstolos de Jesus Cristo. Mas esse é um nome muito improvável, uma vez que ele foi martirizado muito cedo, por volta do ano 44 d.C., ali no relato de Atos 12. O rei Herodes faz passar a fio de espada a Tiago. Então, Tiago foi o primeiro apóstolo martirizado. Estevão já tinha sido martirizado um pouco antes, mas Tiago é o primeiro apóstolo. Portanto, resta apenas uma alternativa para essa resposta, que é Tiago, o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus. Tiago não creu em Jesus enquanto Jesus estava vivo, encarnado aqui na Terra, mas Tiago passa a crer após a sua ressurreição. Tiago, então, assume uma posição de destaque, de proeminência na vida da igreja em Jerusalém. Ele é considerado um dos pilares. Ele tem uma participação, inclusive, no primeiro concílio de Jerusalém. Portanto, considerando a época em que foi escrito e que Tiago era um nome conhecido das igrejas, é muito provável que Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo, foi o autor dessa Epístola, também conhecido como Tiago, o Justo, por conta da sua devoção à justiça. Ele também foi martirizado no ano de 62 d.C. Vamos para a nossa próxima pergunta, para a nossa pergunta de número 5. Qual era o nome da filha de Jacó? Eu vou repetir, hein? Qual era o nome da filha de Jacó? Será que essa é fácil para você? Será que você sabe? Se você não sabe, não esqueça de perguntar para o pessoal da sua casa. E também não esqueça de responder aqui no chat para a gente. Número 1. Será que o nome da filha de Jacó era Ana? Número 2. Era Dayla? Ou número 3, Dinah? Bom, só um segredinho para vocês. Eu vou dar uma dica. Era a única filha de Jacó. Será que ajudou você? Eu realmente não sei. Mas vamos lá. Vou te dar mais um tempo, um reloginho, para você responder essa pergunta para mim. Combinado? Essa dica ajudou você? Você deu tempo de você pesquisar na Bíblia? Mas vamos lá. A resposta, a resposta exata da nossa pergunta é Dinah. É o número 3. Então, pessoal, essa foi um pouquinho difícil. Para mim, pelo menos. Mas vamos para a nossa resposta de um especialista. O que será que ele acha desse texto? O que será que ele pode trazer para a gente um pouco mais dessa passagem bíblica? Jacó era neto de Abraão e tinha como irmão gêmeo Isaú. Foi ele que, enganado pelo tio Labão, teve que trabalhar 14 anos para casar-se com a mulher que amava, Raquel. No seu primeiro casamento com Lia, teve 10 filhos e com Raquel, 2. Seus descendentes que formariam as 12 tribos de Israel. Porém, Jacó não teve filhos somente, mas também teve uma filha. Quando lemos Gênesis 34, versículo 1, diz assim, Ora, Dinah, filha de Lia, filha que Lia dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. O seu nome, a filha de Jacó, era Dinah, como lemos nesse texto. Logo, a resposta correta é a número 3. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente aí todos os dias. Muito obrigado a todo mundo que interagiu com a gente, que escreveu no chat, que deu a sua resposta. Isso é muito importante para a gente. A gente fica muito feliz. E o que eu quero pedir para vocês, se você não acertou todas as respostas, você, por favor, trate de estudar, porque semana que vem tem mais de Conhecendo as Escrituras. Fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.